Já deixa o seu like logo de início e comenta aqui embaixo o Mouse Gamer que você vai estar participando do sorteio de um mouse igual o que eu vou estar apresentando nesse vídeo. E outra coisa também, durante o vídeo eu vou falar uma palavra-chave que vai trazer mais chances pra você. Fiquem com o vídeo. No baile nós é a mídia, no baile os menos a marola, apertar o balão, acende, puxa, prende e solta. Salve, salve galera. Bom, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo do Mouse Milagroso. Como vocês viram aí pelo título e pela thumbnail, o meu objetivo aqui é fazer no mínimo 50 CPS. Bom, eu escolhi esse tema de vídeo aqui principalmente porque a única coisa que eu sei fazer é cliques, rapaziada. Butterfly, Gitter Click, Drag Click. Inclusive, se você sabe fazer algum clique, deixa aqui nos comentários e coloca a quantia de CPS que você faz. E outra coisa que eu resolvi fazer nesse vídeo, eu vejo muita gente na gringa com esse mouse fazendo 50 CPS com uma facilidade. E recentemente teve um brasileiro que comprou esse mouse e literalmente ele fazia a mesma quantidade de CPS que eu aqui no Drag Click. Tipo, 20 CPS, 14 CPS e literalmente ele foi lá e comprou esse mouse e começou a fazer 50 CPS também. Então, o meu objetivo hoje é 50 CPS aqui no mínimo no Mine, porque senão eu vou ficar bem triste. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês comentarem aqui. Porque se tiver muito like, se vocês ajudarem bastante esse vídeo, eu vou tá fazendo algo bem especial pra vocês. Eu vou falar ao decorrer do vídeo. E outra coisa, eu queria agradecer a Banggood por ter patrocinado. Então, se você tiver interesse nesse mouse, eu vou deixar o link na descrição pra você tá comprando. Em um preço super acessível, diretamente da fábrica, rapaziada. Então, você vai pagar o preço que realmente custa o mouse, né? Então, por isso que vai ser mais barato. Vai demorar um pouquinho mais, porque vem da China, mas vai valer bastante a pena. Então, eu tô fazendo unboxing com vocês, beleza? E outra coisa também, eu quero agradecer a PCS por ter patrocinado essa cadeira gamer pra gente. E a gente tá querendo fazer o sorteio de uma cadeira gamer pra vocês também, juntamente com a PCS, beleza? A gente fez o sorteio de um mousepad durante a minha live aí no YouTube. Então, por isso que eu peço pra vocês acompanhar a minha live. E aí, a gente vai tá fazendo o sorteio de uma cadeira gamer. Se vocês comentarem muito aqui embaixo, tipo, queremos cadeira gamer, eu quero cadeira gamer. Comenta aqui embaixo pra PCS ver o que vocês querem. E a gente vai tá aí fazendo o sorteiozão nos próximos vídeos aqui no canal. Outra coisa também, como vocês viram aqui, minha webcam tá um pouco diferente. Esse aqui é um spoiler da minha nova lojinha que tá vindo lá no site roxo. Eu vou passar propaganda daqui a pouco, mas acessa lá. E dia 1º vai ter a atualização dessa nova lojinha. Então, não esqueça, beleza? Vai lá, começa a formar seus points, porque vem a atualização da nova lojinha. Já vou dar alguns spoilers aqui. Vai vir gift card, entre outras coisas, beleza? Não vou dar muito spoiler, porque senão tem que dar o back também quando vem a atualização, né, rapaziada? A cada vez de subscriber vai trazer mais benefícios. Enfim, eu vou passar uma propaganda agora pra vocês. E depois a gente vai pro unboxing e ensinar vocês a configurar o mouse também. Vou fazer tudo aqui nesse vídeo. Vamos lá pro vídeo. Bom, galera, tô aqui nesse vídeo só falar pra vocês que eu tô fazendo lives lá na Twitch. E literalmente tem o mega restock da lojinha, onde você pode tá resgatando Minecraft, Cato Optifine, VIP no seu servidor favorito, ou até mesmo o Mouse Gamer Model O. Como que funciona? Literalmente você assiste as lives que são 24 horas e você vai ganhando pontos. E você pode trocar em diversas premiações, utilizando a exclamação pontos, exclamação loja lá no chat. E ainda por cima, se alguém da sua família tiver Amazon Prime, você pode dar exclamação Prime, é onde vai ter o tutorial de vincular o Prime na Twitch, e escorregar uma inscrição totalmente de graça lá na Twitch. E você vai tá ganhando várias vantagens, como os cosméticos no Lunar, regedit.bat.dns e outras milhares de vantagens. Três vezes mais as acupoints assistindo as lives. Enfim, se você pudesse pegar um sub, tamo ali juntão. Fique aí com o vídeo. Rapaziada, é o seguinte, tô aqui com o mouse e vou tá fazendo o boxe, juntamente com o Xande, que tá na cal. Mas enfim, galera, este mouse aqui, falam que fazem... Fazem milagre, ó, tô falando tudo errado. Falam que faz milagre, aumentar CTS, sequência e mouse. E outra coisa também, eu antes de qualquer coisa, queria agradecer a PCS, tá vendo? Tocou a cadeira nova, ó, minha cadeira tá ali no cantinho. E também a Banggood, por ter patrocinado, quer comprar esse mouse, compra o link na descrição, tá muito barato e vocês vão ver a qualidade do produto pelo preço, é muito bom. Por isso que eu sempre recomendo a Banggood, porque é um site chinês e você compra como se fosse o preço de fábrica, é muito barato. Mas enfim, cheio de relação, vamos abrir aqui o mouse, é, o boxe aqui rapidinho. Eu já tirei o lacre ali pra ficar mais fácil, né, que tem tipo uma fitinha e tal, deixa eu ver se consigo aqui. Tudo é muito complicado com uma mão só, inclusive, mano, mas não valeu que nesse vídeo eu comprei outro em pé pra ficar mais fácil o desinbox, mas o Zeke quase não tem dinheiro, velho. Ai, sai, sai. Caraca, não sai, velho. Né, Xande? Cada vez o Zeke cada vez mais pobre, ó. Tira aqui e vocês podem ver que ele já tem um detalhe que é um pouco diferencial. Tipo, tá vendo aqui, ó, onde pega ali, ó, tal, você tem tipo uma borracha, mano. E isso que faz, facilita você fazer o CPS. E a gente vai ver hoje. Nossa, aqui parece ter RGD, hein, mano? Eu acho que é RGD em FPS, hein? FPS, hein? FPS, hein? Sai daqui. Pronto, tá aqui o mouse. Vamos ligar ele pra ver, cara? Só tem que tirar aqui. E aí a gente vai estar ligando ele pra ver se é bom mesmo os RGB pra aumentar 999999999 FPS. Será que é bom, Xande? O que você acha, velho? É bom ou não é, Xande? Nossa, não foca aí, ô. Nossa, credo, velho. Que nojo. Tá, vamos botar aqui no USB. Nossa, que zica, mano. Deixa eu pegar aqui e colocar essas caixas pra lá, rapaziada. Mas, ó, como vocês podem ver, mano, é bonito, hein? É bonito, ó. Vem um manual aqui, ó. Sabe o que tá escrito aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. O que tá escrito? Deixa o like, mano. Se não deixa o like ainda. Pô, pelo amor de Deus, né? Deixa o like, joga pra lá isso aqui. Mas, enfim, vou focar um pouco no mouse aqui agora. Galera, se tiver tremendo muito aí, se tiver uma bosta, que eu sei que tem uma bosta, todo vídeo aqui do canal é uma bosta, é porque eu não tenho paridade e não tenho dinheiro pra comprar as coisas pra fazer o negócio direito, né? Então, é isso, ó. Nossa Senhora, que mouse lindo, velho! Nu! Olha a qualidade desse plástico, mano. Me lembra muito o Deathator esse mouse, mano. Credo. Ô, vamos lá pro Mine agora pra ver qual é que é. Se é bom mesmo. Deixa eu mostrar aqui do outro lado, ó. Nu, se tem RGB também, provavelmente tem, né? Nossa, cara, esse mouse aqui tá jogando sujo, hein? Cê é louco. Mas é isso, rapaziada. Bora lá pro Mine. Antes de qualquer coisa, galera, eu instalei aqui o software do próprio mouse pra vocês, né? Deixa eu mostrar aqui o mouse no webcam. Olha só, este que é o mouse. E eu instalei o software próprio dele. E eu vou ensinar vocês a configurar pra pegar aí, teoricamente, pegar os 50CPS. Porque, cara, fala bem a sincera minha opinião aqui, cara. Ele faz o mesmo barulho de CPS que eu faço em um mouse normal meu, como o Model O. Beleza? Mas, enfim, vamos lá. Eu deixei aqui nessa configuração Ultra Core 4. O que isso significa? Esse mouse é como se ele tivesse um processador. Já viu um mouse com um processador? Então, já dá pra saber que o negócio é brabo. O negócio tem tipo um processador. Aqui tem quatro cores. Eu peguei aqui no Ultra Core, que é um processador de game mesmo. Aí a gente veio aqui em sensitive... Ah! Mano, você veio aqui nessa opção aqui. Eu sou analfabeto. E o que você faz, cara? Pra tá fazendo dry click nesse mouse. Primeira coisa, aqui é o The Balls Time. Que eu já expliquei pra vocês. O The Balls Time é nada mais nada menos que o tempo de resposta aí do seu click. Pra não ficar dando um double click no seu PC, o seu mouse tem meio que um sistema de segurança. E daí você, tipo, ele tem um espaço, tipo, por exemplo, a cada um milissegundo você pode clicar novamente. É tipo isso, tá ligado? Pra não ficar dando double click toda hora aí. Porque querendo ou não, o que você emite na tecla do teu mouse é uma vibração. E pra dar double click é facinho. Então isso é meio que um sistema de segurança. E aqui você vai estar desativando isso. Porque você quer CPS. Eu já ensinei a fazer isso em outros mouses também. É só procurar aí no meu canal que tem. Tá bom? Em qualquer mouse aí você consegue fazer isso. E pronto. Você deixa aqui no mínimo. E aqui eu deixei também a velocidade de transmissão. Eu deixei na velocidade mais rápida possível. E cliquei aqui em aplique. E aqui no mouse, rapaziada, ele tem três tipos de botões aqui, ó. Três aqui, ó. Aqui na frente, no caso. Tem aqui três tipos de botões. Tem este, este aqui, né. Tem o 1 e o 3. E no meio aqui tem, tipo, um 1. Tá ligado? Eu não sei pra que serve. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas aqui o 1 é pra você colocar aqui, mudar a opção ali de desempenho. Tá ligado? Ali em cima. Não sei se deu pra perceber. Agora o meu DPI tá mó alto, ó. Tá vendo? Então, tipo, é pra isso. Então aqui você volta. E aqui você vai mudando aqui o DPI. Então você pode reconfigurar de certos DPs aqui, bonitinho. Mas enfim, rapaziada. Vamos lá pra dentro do jogo testar esse mouse. E ver se a gente vai conseguir pegar os 50 CPS. Bom, galera. Agora que vocês aprenderam a configurar o mouse. Vamos tá aqui jogando com o mouse, rapaziada. Vamos ver se realmente o mouse vai funcionar. Como vocês podem ver, ele já tá instalado aqui. É este mouse aqui, rapaziada. Ele tem, tipo, eu já mostrei pra vocês. Mas ele tem, tipo, um tecido aqui diferenciado. E a gente vai tá testando ele. Galera, já desativei o debossetime. E, velho, vou falar pra você, cara. Eu não senti tanta diferença assim. É porque eu tô me acostumando com a pegada dele. Já que a pegada do modo UO pra dele é bem diferente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os dois de lado, ó. É, tipo, muito diferente. Ele é bem mais largo. Ele é bem mais alto. Desse lado aqui é muito mais diferente. Então olha só isso, velho. Então eu tô me acostumando com a pegada dele. Mas tá bem complicado de fazer o drag click nele, rapaziada. Tipo, num... Tá ligado? É um negócio diferenciado. E outra coisa também. Aquele tecido que tem nele ali, eu achei que ia ajudar e ia facilitar fazer o drag click. Ele fica, tipo... Sua mão fica bem mais fixa ao mouse. Porém, não ajuda muito na hora de fazer o drag click, rapaziada. Você tem que colocar a fita igual, beleza? Mas vamos lá, rapaziada. Nosso objetivo aqui nesse vídeo, como eu falei, era fazer o 850 CPS que todo mundo faz. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui os nossos primeiros drag click. Eu não fiz nada ainda. Vamos ver como é que sai. Pera aí, ó. Isso aqui foi só uma de leve. Foi 6 CPS. Pera aí, deixa eu tirar a espada da minha mão. Tipo, eu tô tentando fazer só uma escorregada, tá ligado? O certo é, tipo, fazer várias assim que daí vai juntando, vai acumulando CPS. Mas não senti tanta diferença. Ó, pegou 20. Pegou 20 CPS, cara. Mas assim, vou ser bem sincero. Não sei se é porque eu tô mal acostumado, tá ligado? Mas poderia ter pegado mais. Mano, tipo assim, a diferença desse mouse aqui pro meu model, ó, por enquanto eu não vi nenhuma, tá ligado? Tipo, tá fazendo os mesmos CPS. Lembrei que a qualidade desse mouse, eu não sei se deu pra ver no unboxing, mas a qualidade desse mouse tá incrível. Mas até o final desse vídeo, meu objetivo é fazer 50 CPS. Eu vou dar mais uma mexida lá no aplicativo, né, e tal, pra ver se eu consigo configurar de alguma maneira que vai tá pegando os 50 CPS. Depois dessa partida eu já vou tá configurando, né, não vou tá mostrando pra vocês, mas se tiver alguma atualização eu regravo de volta a configuração lá pra vocês, tal, ele já passou no vídeo aí. Mas enfim, vamos lá, galera. Vamos tentar levar esse mano aqui, né, já levamos a cama dele. Ó, beleza. Conseguimos combar. GG, conseguimos levar ele aqui, família. Se ele parar de correr, talvez a gente consiga, né, pronto. Conseguimos aqui, e ó, rapaziada, vou falar pra vocês, é gostosinho pra fazer point, ó, 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 nossa, é gostosinho. O mouse tem uma pegada boa pra fazer drag click, isso eu não vou mentir, tá ligado? Facilita, facilita. Ó, mano, tipo, tipo, pega 20 CPS, tá vendo? Vocês viram? Pega 20 CPS, é que eu tô me acostumando aqui ainda, rapaziada, eu acho que é bem possível pegar os 50 CPS sim, não vou mentir pra vocês, é bem possível. Porém, é porque eu tenho o Model O, né, o Model O custa 500 reais, esse mouse é tipo 100 reais, né, lá direto pela Banggood. Então, véi, se você tá procurando mouse pra drag click, eu acho que, hum, não ficou, não ficou nada, nada assim, tipo, tá ligado? Atrás do Model O, tá ligado? Tá praticamente a mesma coisa, tá um pouquinho melhor. É, vou tentar fazer um pouco mais agora, rapaziada. É porque assim, rapaziada, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ele tem um negócio muito curtinho, tá vendo? É, eu vou colocar uma fita depois, mas ele é muito curtinho aqui, esse espaço aqui de fazer o click, eu podia pegar aqui de cima, tá vendo? E ir descendo. Mas, tipo, mano, ele é muito curtinho, tá vendo? Deixa eu tentar pegar lá de cima. Lá de cima, pior que ele nem clica aqui de cima, pra vocês terem ideia, véi. Ele nem clica. É só mais pra baixo mesmo, né? Então, tipo, véi, é, eu vou lá dar mais uma configurada no software, tá ligado? Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Pra ver se consigo. Meu objetivo é pegar os 50 CPS, cara. Eu não vou aceitar sair menos com 50. 20 a gente já conseguiu, só falta mais 30 agora, né? Mas é isso, eu vou lá dar mais uma configurada e eu já volto aqui com vocês, pra ver se a gente consegue pegar aí os 50 CPS, beleza? Bom, galera, é o seguinte, dei uma reconfigurada aqui e as configurações que eu vou tá passando pra vocês, que eu já passei no vídeo, tá bom? É, não preciso mostrar essas configurações porque eu já passei. Eu vou gravar essa parte de configuração depois. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui agora a quantidade de CPS que eu vou pegar, tá bom? Essa aqui é a configuração do Badly Snoop, então é tipo, mano, é pra ser a configuração de 50 CPS. Então vamos lá, eu vou dar só mais resbalada aqui, tá ligado? Vamos ver se consigo aqui fazer de primeira. Ó, já deu 14 CPS, eu não sei se vocês estão escutando o clique, mas já foi 14 CPS. Deixa eu tentar deixar mais perto do microfone. Ó, aqui foi 5, é porque eu tô segurando o mouse na mão, rapaz, vai ser meio complicado. Foi 10, mano, tá alto o negócio aqui, olha isso. Eu vou ter que colocar na mesa, né, rapaz? Acho que aqui eu não vou conseguir fazer direito, não, tá? Mas é só pra vocês escutarem o clique, pra ver se vocês verem que não é mentira. Beleza, pegou 20. Calma que eu não tô nem fazendo ainda, rapaziada. Pegou 20, beleza. Vamos pegar 30. Não, 30. Não, 30, vamos. Não, 30, vamos. Mano, é impossível, velho. Não sei o que esses youtubers fazem. Gostei alguma dica aqui, deixa aqui nos comentários, velho. Juro que eu já tô, tipo, mano, uma hora pra tentar fazer, tipo, 30 CPS aqui, cara. Tipo, vocês viram aí que no final eu fiquei focado, tipo, colocando diversas forças diferentes, pra ver se saía, mas, mano, não sai. Eu não sei o que esses youtubers fazem pra pegar tanto CPS assim. Eu não sei se é força, eu não sei se eles colocam uma fita por cima. Se você tem alguma dica pra me passar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês deixem aqui nos comentários. Se esse vídeo tiver muito comentário, eu vou fazer o sorteio de um mouse gamer pra vocês, tá? Então, participem aí. Mas, cara, não foi possível. Infelizmente, não foi possível.